Concurso Batalha de Youtubers Bora Sou fã desde o começo desse canal aí Mas serei o único a te destruir Não sou humano, desista, não insista, nem adianta rimar Porque o felino brasileiro está aqui para detonar King The Cat entrando nos rap e garra as pontas pra atacar Arabe rapper é melhor correr, senão arranhada pode levar Nunca fiz rap na vida, mas de uma coisa já tenho certeza Que até mesmo eu que não fiz nada já te arrebentei com toda a proeza Sete anos atrás ainda não mudou o visual Pano velho na cabeça que nem um débil mental Ao final dessa batalha confere o meu canal Quem sabe até um remix do Moussa seria bem animal Faço meus remixes, pouco a pouco eu fui crescendo Pera aí, avisa o amigo, sinto que está com medo Calma aí Moussa, não se assusta Eu tô aqui na moral, mas é assim As suas rimas são tudo igual, uau Foi mal aí Moussa Só não fique puto No X1, no Paladins, tu não dura 10 minutos Eu tô de boa Se eu não aparecer Mas só digo uma coisa Eu rimei melhor que você Eu sou humano faz batalha Com pessoas famosas Leopicon e Brancoala Mano, quem são esses caras? Tu quer sugestões? Vamos lá, vou te ajudar Tempai Troll, você sabia React Brasil e Kelly Laura Do Brasil eu sou, uau De Shadow eu vou, uau Em busca do Moussa Não posso parar Essa é minha meta De derrotar Suas rimas não tem sentido Eu sei que tu vai falar Nunca rimei na vida Tu não pode me culpar Tenho que admitir que esses sons autorais São bem foda Mas parece que tu produz Enquanto usa a erva da moda Juntei meus inscritos De maneira honesta E você Que depende dos outros Pra essa festa Humilhado pelo Calemora Polo do Full Também Felipe Neto eu nem falo Porque ninguém vai se dar bem Aí Moussa Chega mais pra tu ver Eu achei um Pokémon Me lembrei de você Primeira vez rimando Já tô te arregaçando Esse arém eu tô dominando E o muçulmano tá chorando O pica das Arábias Se autoproclamava Só parece um árabe Com doença na vala Chega dessa luta Já que ela está ganha Pelo gato brasileiro Então passa essa fama